Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a Som Pro Live Phone Dueto, tá? É uma interface que a gente tem aqui na loja e hoje um tutorial bem rápido de como você usa ela sozinha ou através da mesa de som, tá? Ela é uma interface que tem uma entrada de linha, deixa eu puxar aqui mais certinho, ela vai ter uma entrada auxiliar de linha e uma entrada de microfone. A entrada de microfone já tem um pré-fixo, então a gente não mexe no pré. A entrada de auxiliar ou instrumento, ela tem um atenuador aqui, né? Que você vem com o pré do instrumento ou da mesa de som e você consegue atenuar esse sinal. Através desse atenuador você faz a mixagem entre o sinal de entrada de linha junto o sinal de microfone e depois fazendo a mixagem entre os dois você já espeta isso aqui direto no teu smartphone, tá? Ela também tem uma saída de monitoração, tá? Essa saída é de linha, Então você pode pegar aqui e jogar numa caixa ativa, num amplificador de fone de ouvido, não funciona ligar fone direto, tá? Tem que passar por um amplificador de alguma coisa, ou uma caixa ativa ou um amplificador de fone, beleza? Tá, essa aqui já estava bem simples, né? Ela é bem didática. Agora como é que você faz a ligação dessa placa com a mesa, tá? Ela é bem simples. Você pegou lá a sua mesa na lógica normal, colocou o canal lá, deu ganho, equalizou certinho, mixou entre os canais, né? Beleza, a sua parte aqui de entrada está toda feita. Como é que você vai pegar? Você vai pegar, deixa eu pegar aqui, você vai pegar um cabo desse aqui P10, ó, mono, você vai pegar a saída L ou R, um dos dois, não pode somar, pega um ou outro, e vai ligar na entrada de instrumento LINE aqui, ó, vai pegar aqui e, plic, instrumento LINE. Não pode, não pode ligar no microfone, porque o microfone já tem ganho de entrada, né? Então, esse aqui não, você usa sempre na entrada auxiliar. Então, você pode pegar o L ou R, ah, mas os dois estão sendo usados por PA. Opa, então você pode pegar a saída de fone, sempre com cabo mono, lembrando, ou uma saída, essa aqui não tem, mas ou uma saída auxiliar, ou algumas mesas está escrito SEND, algumas mesas está escrito Auxiliar, mas é bem tranquilo. Passou pela mesa, entra na entrada auxiliar, não quer usar a mesa, quer usar direto, você pode ligar um violão aqui, microfone aqui, mixou aqui o sinal do violão, automaticamente vai fazer a mix destino dos dois, inspetou no celular e já era. É bem, é bem, é bem tranquilo. Então, seria isso aí, mano. Quer ligar a mesa? Mesa, entrada auxiliar. Não quer usar a mesa? Instrumento e direto com o microfone. Beleza? Então é assim que liga a Dueto. Um abraço, até mais!